Olá, nono dia da novena, tenho certeza que você caminhou conosco e se não caminhou junto, vai lá, acessa nossas redes sociais, está gravado para que você possa participar. Não perca essa graça, hein? Você poderá fazer a novena completa, mesmo que não neste momento, mas você poderá sempre fazer, acessando e rezando junto conosco. Vamos, portanto, iniciar este nono dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E diante desse amém, nós queremos aqui trazer a palavra de Maria. Lembrando que Maria não fala nada de novo, né? Ela atualiza a palavra do seu Filho Jesus, ou seja, ela vem nos relembrar. Vamos ver o que ela vai nos relembrar? Pois bem, meus filhos, transmitirão isso a todo o meu povo. Ou melhor, transmita isso a todo o meu povo. Curioso que no primeiro dia da nossa novena, nós vemos o vinde. Nossa Senhora que começou dizendo, vinde, meus filhos, não tenhais medo. Neste nono dia, ela nos envia, ide, ide e transmitireis isso a todo o meu povo. A igreja, por si só, deve ser uma igreja missionária. E é isso que Maria nos recorda ao concluir a sua mensagem. Que as nossas graças, as nossas bênçãos e mesmo o anúncio do Evangelho, não podemos guardar este tesouro preso em nós, mas devemos anunciar, testemunhá-lo para tantos outros irmãos. Interessante, né padre? Porque Nossa Senhora sabe da nossa infidelidade, sabe que a gente tenta e às vezes cai e a nossa oração hoje vai ser para isso. Para a parte infiel que cada um de nós temos dentro de si. Eu costumo dizer, Ângela, e a você que está nos assistindo, que curioso, quando Nossa Senhora diz assim, olha aí, ide, transmitireis isso a todo o meu povo. Hoje nós vivemos no mundo do Instagram, do WhatsApp, das grandes redes sociais e meios de comunicações rápidos. Maximino e Melânia, duas crianças, pobres, analfabetas, não tinham com o que se comunicar, a não ser com os seus lábios. Mas Nossa Senhora preparou o caminho e a sua mensagem hoje está conhecida no mundo inteiro. É padre, mas aí estou falando isso, nós temos muito mais responsabilidade, porque eles não tinham redes sociais e nós temos redes sociais. Portanto, partilhe aí essa novena com outras pessoas para que também essas pessoas possam vivenciar essa graça. Como você tem usado as suas redes sociais para o bem, para o Evangelho e para a vida? Rezemos. Virgem de La Salete, olhai para o vosso povo tão frequentemente infiel. Não permitais que se percam as sementes do bem que germinam no coração e na mente dos homens e dos povos. Que o Espírito Santo cure, eleve e complete em nós nossos esforços vacilantes para a liberdade, a justiça e a unidade. Mãe da igreja, atraí-nos para o vosso Filho ressuscitado. Fazem-nos viver de seu Espírito para a glória do Pai e a felicidade de todos, desde agora e para sempre. Amém. Desde agora e para sempre. Que nós possamos tomar a decisão agora, né padre? Assim seja. Nós queremos então já ouvir o testemunho de alguém que está preparadinho aí para ir na tela. Mande o testemunho para nós aí. Meu marido, ele já estava desempregado há uns cinco anos, mais ou menos. Ele, a gente já estava passando por algumas dificuldades, né? E ele estava fazendo bicos, né? Sempre trabalhou, né? Sempre teve emprego, formação. Mas durante esses cinco anos ele não conseguiu arrumar emprego em lugar nenhum. E eu comecei a participar e pedi a intercessão de Nossa Senhora de La Salete. E uma amiga comprou o livrinho, né? Das intenções. E ela colocou do meu lado. Eu peguei o livrinho, comecei a ler, folhear. E parei bem na página da novena. Aí eu falei para ela, Sueli, eu vou conseguir uma graça antes da sua. Ela riu, falou, não, me devolve o livrinho. Falei, não, eu vou fazer. E eu fiz a novena, comecei a fazer. No quarto dia, um amigo da gente convidou, né? Ligou e convidou para que a gente fosse até a casa dele. Para estar conversando, né? Batendo um papo. E a gente foi lá conversando. Ele chamou o meu marido para conversar e falou para ele. Falou, olha, eu tenho uma empresa, né? E eu quero descansar. Eu preciso descansar. Sair com a minha família, viajar. E eu estou precisando de alguém para ficar no meu lugar na empresa. E aí foi a hora que eu tive a certeza, né? Que foi a intercessão de Nossa Senhora. Ela ouviu e trouxe para ele essa graça que ele tanto pedia, né? E que eu pedi. E foi no quarto dia da novena. Então eu agradeço muito a Nossa Senhora de La Salete por essa graça. Como é bonito ouvirmos o testemunho destes nossos irmãos. Quanta coisa bonita que vimos ao longo desta novena. Queremos neste último dia agradecer, agradecer a Deus todos os benefícios, todas as graças recebidas. Que ele continue derramando muitas bênçãos também sobre a sua vida. Obrigado, né? Pela sua participação nos ouvindo. Mas você pode participar de uma forma efetiva. Mandando seus testemunhos. Porque a novena, ela pode começar de novo com o seu testemunho. Mas para isso, nos ajude. Façamos então a oração final, que ela é uma marca da mãe que ora e também dos saletinos. Oremos juntos. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo. A fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E veja-se, depois de tanto ter desfeito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e gratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora. Mas volvei nosso coração para os vossos filhos. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo. E de vos consolar por uma vida de doação. Para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Portanto, peçamos a bênção de Deus. Que venha sobre você, que venha sobre a sua intenção, que venha sobre o seu lar, o seu trabalho, a sua saúde. Você conhece alguém que está doente? Lembre, peça a bênção para essa pessoa neste momento. Que venha por intercessão da Mãe da Salete, a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos agradecer a sua fidelidade nesses nove dias. Você que esteve conosco esses nove dias. Mas, se você não esteve, volta lá na rede que você vai conseguir fazer toda a novena. E ela não precisa de terminar aqui. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Beijo no coração. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Amém. Amém.